Fala galera, beleza? Aqui é o Brindinho e estamos aí com mais um vídeo de Pokémon para vocês. O ano de 2022 acabou de chegar e eu vou estar trazendo para vocês os melhores jogos que saíram no último ano. Isso mesmo, um apanhado de todos os vídeos que eu fiz aí no canal, trazendo, lógico, os melhores jogos que saíram no decorrer do último ano. Já para você começar esse ano novo aí com os melhores jogos que temos recentemente. Então é isso e vamos embora aí para o nosso vídeo de hoje. E o primeiro jogo aí do vídeo de hoje vai ser Pokémon Emerald Inclimate. Pessoal, esse jogo aqui é bacana, eu tenho um vídeo específico sobre esse jogo aqui, tá? Vou estar deixando aí no card para vocês estarem acompanhando caso vocês queiram informações mais detalhadas, beleza? Mas é o seguinte pessoal, esse jogo aqui vai ter uma variedade de Pokémon da primeira a sétima geração. Também incluindo aí novas maneiras de encontrar Pokémon. Ou seja, temos várias possibilidades de capturar Pokémon. Além daquela já habitual, né? Que conhecemos aí, que é encontrar os Pokémon nos matinhos. Temos todos os Pokémon iniciais disponíveis no game. E também Pokémon que evoluíam por troca, agora vão estar evoluindo por métodos alternativos. Outra coisa também, esse jogo tem três níveis de dificuldade. Isso mesmo, temos a dificuldade normal, a dificuldade difícil e o modo desafio. No modo normal, os treinadores não têm EVs. Já no modo difícil, os treinadores treinam os EVs do Pokémon conforme você vai avançando no jogo. Ou seja, no começo do jogo ali os EVs vão estar bem baixos, né? Mas conforme você avança no game, o jogo vai ficando mais difícil. E o modo desafio? Bom, no modo desafio, ele vai funcionar aí como modo difícil, os treinadores vão treinar ali os seus EVs. Porém, agora existem duas regras. A bolsa não pode ser usada durante as batalhas. E o estilo de batalha para trocar está desativado. Ou seja, se o seu Pokémon perdeu muito HP, você não vai conseguir recuperar o seu HP ali com o Hyper Potion. E também você não pode trocar aquele Pokémon. E esse é o modo desafio. Além disso, o jogo também conta com um sistema de revanche. Onde você vai estar podendo batalhar com os treinadores e líderes de ginásio novamente. E também estar enfrentando aí a Elite 4. Além também de estar desafiando aí os seus rivais durante o pós-jogo, beleza? Então, isso é bem bacana durante o jogo, pessoal. Então, é isso, galera. Pokémon Increment Emerald é um jogo lançado aí em 2021. Um jogo que está completinho, está no idioma inglês. E além de tudo isso, o jogo também conta aí, né? Com XP-AL, que é aquele sistema de experiência compartilhada. Temos algumas fake Mega. Eu sei que muita gente não curte, então já estou deixando aqui para vocês, tá certo? E também temos aí algumas mecânicas das gerações mais recentes. Como divisão de golpe físico especial, Mega Evolução. E, infelizmente, não temos aqui tais e-moves. Eu sei que muita gente curte e-moves, mas não temos nesse game. Então, é isso. Pokémon Increment Emerald é o nosso primeiro jogo aí para estar abrindo a nossa lista. Outro jogo que tem como base o Pokémon Emerald é o Pokémon Emeralds 8, ou Emeralds 8. Isso mesmo, pessoal. Pokémon Emeralds 8 e o porquê desse nome. Seguinte, nesse jogo você pode ter até 8 Pokémons no seu time. Isso mesmo, 8 Pokémons no seu time. O jogo vai ter aí as mesmas características do Pokémon Emeralds, como já sabemos. A diferença agora é o tamanho da nossa equipe, onde podemos estar carregando até 8 Pokémons. Só que, pessoal, esses 8 Pokémons vão ser tanto para a gente, quanto também para o NPC. Ou seja, não acho que você vai ter a vantagem de ter 2 Pokémons a mais. Porque os inimigos também vão ter 2 Pokémons a mais. E esse jogo é excelente para aquelas pessoas ali que sempre querem montar seu time, mas nunca conseguem montar o time perfeito, porque não dá para colocar mais de 6 Pokémons. Bom, esse jogo também conta aqui com um novo layout de menu. Temos batalhas em dupla suportadas nesse game. Ou seja, a gente pode estar batalhando em dupla contra NPC. Isso é bem bacana também. Temos aí também os dedos de ginásio e a elite 4 foram personalizados, para ter cada um também 8 Pokémons. Temos TMs infinitas e as músicas de ginásio foram trocadas. Outra adaptação bem legal também é no Hall da Fama. O Hall da Fama agora suporta os 8 Pokémons. Até porque é sério estranho, né? A gente carregar 8 Pokémons na equipe e no Hall da Fama só mostrar 6. Bom, outra coisa aqui que você deve estar pensando. Nossa, Breno. Agora o jogo tem 8 Pokémons, então está mais difícil de treinar. Bom, pensando nisso, o desenvolvedor também colocou aí no game o Experiência Cheio. Que é aquele item lá para a gente estar compartilhando experiência com toda a equipe. Temos também aí a divisão de golpe físico especial. Pokémons que evoluíam por troca agora evolui pela amizade. Então vocês vão ter que estar utilizando eles aí bastante, né? Não deixando eles levar nocaute para você estar conseguindo evoluir. A bolsa também foi expandida agora. Também podemos armazenar até 50 itens na bolsa. Temos pedras de evolução vendidas no marketing. E é isso, pessoal. O jogo está bem bacana, está bem legal. Não tivemos muitas mudanças gráficas. O gráfico continua o mesmo. Mas a principal mudança realmente foi essa aí de poder estar jogando com 8 Pokémons. O que deixa o desafio bem interessante. Então esse aí é Pokémon Emeralds 8. Fica essa recomendação para vocês. Também gravei um vídeo. Vou estar deixando um vídeo aí para eles. Para vocês que estão vendo a Gameplay como é que é. Se quiserem ver uma análise mais completa do game, beleza? Bom, então é isso. Vamos embora aí para o nosso próximo jogo. Pokémon Unbald. Pokémon Unbald, na verdade, ele teve sua primeira versão lançada em 2016. Porém, sua versão completa saiu apenas no final de 2020. Mas por que, Breno, esse game está aqui nos melhores jogos de 2021? E a resposta para essa pergunta é simples. Porque esse jogo está sempre saindo versão. E saiu uma versão agora no dia 20 de dezembro de 2021. Esse game, pessoal, ficou em alta em 2021 o tempo inteiro. Então, nada mais justo do que trazer ele aqui para vocês. Pokémon Unbald é um jogo que está completo. Ele vai até 24 e ainda tem 90% do pós-game dele ali para você estar jogando. Ele está no idioma inglês, pessoal. Mas isso não é dificuldade nenhuma. Até porque tem vários tutoriais aí, vários detonados desse game aí no YouTube. Para você estar acompanhando quando você sentir alguma dificuldade. Bom, vamos para as características desse game. Ele vai ter novos gráficos, teremos Pokémon da primeira a sétima geração. E também foi incrementado aí o tipo fada. Os golpes desse jogo tem como base o Pokémon XY. E também temos o sistema de rap do Pokémon Black White. Isso que é bem legal porque evita da gente estar tendo que abrir a bolsa para utilizar o rap e tudo mais. Quando o rap acaba, a gente só aperta sim e ele utiliza outro rap instantaneamente. Temos também Mega Evolução, novos itens e novas músicas. E é isso, pessoal. Esse jogo aqui conta com uma nova região. Esse jogo está muito bonito, pessoal. De verdade. Vocês têm que jogar esse game. Eu também fiz um vídeo específico para ele. Vou estar deixando aí nos comentários fixados ou aqui no card. Beleza? Vai estar aparecendo aí para vocês. E, velho, baixa esse jogo. Joga porque ele foi um jogo bastante premiado. Um dos melhores jogos que saiu aí já de Pokémon. E está muito legal. Jogue esse game se você nunca jogou. Se você já jogou, deixa seu like no vídeo mesmo assim. Porque o meu trabalho aqui é só trazer os melhores desse ano. Beleza? E esse foi Pokémon Umbau. Pokémon Source. Esse aqui também é mais um que ficou em alta ao longo do ano de 2021. E teve algumas atualizações também. Esse jogo foi lançado inicialmente aí em 2020, no finalzinho. Está completo. Mas, como eu falei, também teve atualizações ao longo do ano. Então, vale muito a pena estar trazendo ele aqui para vocês. O que é que esse jogo tem de tão especial? Bom, ele tem uma nova região. Temos novas músicas. E também aí temos o design inspirado em Pokémon Black White, Earth Gold e SoulSilver. Ou seja, temos aquele design de Nintendo DS. O jogo está finalizado. Vai até a gente quadra ter um pós-game. Isso é bem legal porque dá bastante horas aí, né? Para a gente estar jogando, se deve canal o jogo. E temos novas mecânicas de batalha. Temos missões secundárias. Tem um sistema de dia e noite. E temos também atualizações estéticas. Que são aquelas atualizações visuais, né? Ou seja, muda o menu, muda a caixa de texto. São aquelas atualizações que só é para deixar o game mais bonito. Pokémon que evoluiu por troca, agora vão estar evoluindo por pedra, item. Ou até mesmo outros métodos dentro do jogo. Que vai ser explicado dentro do próprio jogo. Como é que funciona e tudo mais. Esse jogo teve atualizações. O design do jogo está muito, muito bonito. Tem uma nova região. Cara, esse jogo aqui eu recomendo muito você jogar. Porque tem muito, muito tempo aí de game para vocês. Isso é bacana. E como eu falei, ele está no idioma inglês. Vou estar deixando o site oficial aí. Para vocês estarem baixando. O criador dele é o Vitron. E é isso, pessoal. Mais um jogo bacana aí. Resolveu bastante bugs aí nessa última atualização que teve. E deixo essa recomendação para vocês. De um dos melhores jogos que saiu aí no ano de 2021. Na verdade, não saiu em 2021. Mas teve muita atualização nesse ano. Então eu recomendo que vocês baixem e joguem ele, beleza? E para encerrar o nosso vídeo aqui, pessoal. Nada mais especial do que Pokémon Fallen. Esse jogo aqui está muito bacana. Muito bacana, de verdade. Esse jogo bombou aqui no canal. Bombou em todo canto, mano. Esse jogo ele é muito, muito bom. Muito bonito. E dá para você jogar no seu celular também. Eu fiz um vídeo explicando, tá? Como jogar Poké Fallen aí no celular de vocês. Vou estar deixando aí no card para vocês. Isso também vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Como você baixar, como você jogar e tudo mais. E é isso, pessoal. O que é Pokémon Fallen? Bom, Pokémon Fallen, pessoal. Ele é um jogo que, na verdade, ele é um remake da primeira região de Pokémon. Um remake da região de Rowan. E o que esse jogo tem de tão especial? Bom, pessoal. Primeiramente, aqui nesse jogo o Pokémon vai seguir você. Não importa para onde você vai. O Pokémon vai estar seguindo você. E eu sei que isso é uma das coisas que o pessoal mais pede aqui no canal. Então esse jogo já tem isso. Outra coisa é Pokédex traduzida. A Pokédex do jogo está bem bacana. A gente pode estar escolhendo em jogar com um personagem masculino ou um personagem feminino. Temos sistemas de hunts com Pokémon selvagens em mundo aberto. O jogo conta com um sistema de tempo próprio. Ou seja, o tempo só passa quando você está jogando. Ou seja, você nunca vai desligar o celular agora ou o computador e voltar já sem outra hora. Não, a hora sempre é aquela que você está jogando. Também temos Pokémon Shines no game. Pokémon Shines tem 10% a mais de status. Ou seja, o Pokémon Shines agora é um pouco diferente. Ele é melhor. Então vale a pena você ter o Shines. Temos também Pokémon aí no mundo aberto. Ou seja, Pokémon que ficam fora no matinho. Dá para você passar e capturar aqueles Pokémon. Podemos plantar Belgros. Temos cidades renovadas, pessoal. Isso que é mais legal. E também agora é possível aí, né? Colocar a skin em nossos personagens. Cara, o jogo está muito bacana. Tem muita coisa nesse jogo, como vocês estão vendo aí. O jogo está muito bonito. Bem divertido. Tem várias gameplays aí dentro do jogo. E pessoal, vale muito a pena baixar, tá? Vou estar deixando aí o link para vocês que estão baixando o game. Como está jogando no celular de vocês. E é isso. Pokémon Fallen foi um dos jogos que mais me surpreendem nesse 2021. O jogo atualmente está na versão beta 3.0. Está incompleto. Mas sempre está tendo atualizações. E o mais importante está em português. Vou estar deixando também o link de Discord dado Poké Fallen. E também vou estar deixando aí o link do grupo oficial no Facebook deles. Beleza? Bom, pessoal. Então, esse foi um vídeo mais que especial aí com os melhores jogos de 2021. E deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. E estamos de volta no canal, pessoal. E deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos.